Olha que legal. Quem que é isso aí? É o Darwin. Olha que boa dica. Fala, artistas. Hoje a gente vai desenhar o... Gumball, o irmão do Darwin. Boa. E a gente vai usar caneta preta. E giz de cera. E se não tiver giz de cera, pode usar o quê? Lápis de cor. Boa. Vamos lá? Vamos. Nós vamos começar mais ou menos nessa área do papel aí. Aqui. Certo? E olha esse movimento. Olha o meu movimento e depois você repete. Eu venho daqui, subo e depois eu desço. Tá vendo que aqui ficou uma área menor do que aqui. Então você vai começar aqui e já vai descer. Perfeito. Agora a gente vai vir aqui e fazer como fosse um C de... C de... C de cesse. Então ó, vou vir aqui e descer e vou parar o C. Ótimo. E agora eu vou juntar esse vindo aqui embaixo e juntar com o C. Então ó, espera eu fazer o movimento. Você vem e junta aqui. Desce e junta lá. Ah, perfeito. E olha agora aqui. A gente vai vir mais ou menos daqui e fazer uma pontinha. Essa curva vai meio pontiaguda e depois desce. Olha o meu movimento e depois você repete. Então ela vem aqui, meio pontiaguda e desceu. Vai, meio pontiaguda e desceu. Segura bem o papel. Agora aqui a gente vai fazer uma pontiaguda também, só que ela é um pouquinho menor. Então ela vai vir aqui e desceu. Perfeito. Agora a gente vai vir mais ou menos aqui ó, no centro do desenho. Eu vou fazer isso ó. Eu vou vir aqui e parei. Ótimo. E agora eu vou vir por baixo aqui ó, fechando lá na pontinha. Perfeito. E agora eu vou fazer aqui dentro como se fosse um U bem abertinho ó. Ótimo. Agora você vê esse U aqui, ele vai ter uma linha que vai fechar um pouquinho pra fora aqui ó. Perfeito. Agora ó, tá vendo dessa pontinha aqui? A gente vai vir uma linha que vai fazer esse movimento e depois vai subir aqui sem vir até o final. Vai vir aqui, tá vendo? Isso. Vamos lá, foi pra baixo, voltou. Ótimo. Ficou ótimo essa curvinha. E dentro dessa curvinha eu vou vir mais ou menos dessa posição e vou vir aqui pra baixo. Tá vendo que ela tem uma barriguinha? Assim. Ótimo. E depois dessa barriguinha, tem uma tigurinha aqui e fecha um triângulozinho, tá vendo? Como se fosse dentinho dele. Perfeito. Agora ó, a gente vai vir daqui e a gente vai fazer uma letra O bem grande. Ela é meio que uma mistura de O com zero. É muito parecido os dois. Mas não é nem redondo e nem quadrado. Olha só, eu vou fazer o movimento aqui e você repete. Eu posso começar aqui perto dessa boquinha, ó. Venho aqui, subo e depois desço e fechei. Tá vendo que ela é quase quadrada e quase redonda? Ela é mais redonda do que quadrada? É bem redonda. Bem redondão. Subiu. Subiu. Isso. Ó, sempre apoiando a mão no papel pra ele não escorregar aqui embaixo. Isso. Quanto mais você segurar dentro do papel, aqui, com a sua mão mais dentro do papel, mais firme ele vai estar. Mas aí você tem que fazer de forma que não te atrapalhe. Eu gosto de colocar aqui embaixo, mas eu seguro com a minha mão bem aberta pra segurar uma área maior do papel. Tá vendo? Uhum. Certo? Agora a gente vai repetir esse mesmo desse lado aqui. Se ele chegar perto aqui, a gente pode interromper. Por exemplo, eu vou começar aqui, ó. Venho aqui, aí eu vou vir aqui pra fora e quando eu chegar aqui, eu vou interromper, entendeu? Uhum. Foi, desceu e voltou. Perfeito. Só que agora dentro eu vou fazer uma linha muito parecida com essa, só que menor. Então eu vou, dá pra gente até acompanhar sempre essa, acompanhando a lateral dessa. Então eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um círculo muito parecido com esse. E do outro a mesma coisa. Ó, espera eu fazer. Olha e tenta repetir o que eu tô fazendo. Perfeito. Agora a gente vai fazer aqui, ó, como se fosse uma minhoquinha. Olha essa minhoquinha que eu vou fazer. Viu? Agora eu vou repetir essa minhoquinha do outro lado. Olha só. Minhoquinha. Tá vendo que ela tem uma barriguinha meio torta? Vai lá. Ficou ótimo essa minhoquinha. Vamos pintar elas de preto? Sim. Vamos lá. O que você acha que falta no nosso gamba? O bigodinho dele. Boa. Então, olha esse bigodinho. Ele vai vir numa bochecha e na outra. Mas nessa, vai vir de dentro pra fora. Vem de dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Dentro. Fora. Fora. Perfeito. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Então, ele vem de dentro, fora. Dentro, fora. Dentro, fora. Muito bem. Está aí o nosso gamba. O que você achou? Ficou bom? Ficou bom. O que a gente pode fazer agora? Agora a gente vai pintar. Perfeito. Você conhece bem as cores do gamba? Você me ajuda? Aham. Então, vamos lá? Sim. Vamos acelerar? Vamos. Vamos. E aí, Céssio? O que você achou do nosso desenho? Foi muito legal. Foi muito divertido. Foi mesmo. E você que acompanhou até agora o finalzinho, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Mas, papai, e eles que também desenharam? Eles podem postar no Instagram e marcar a nossa conta. É arroba mais desenha. Ou hashtag mais desenha. Boa ideia. Tchau. 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 Tchau.